Fala galerinha, trago pra vocês então mais um joguinho aí pro canal, que eu espero que vocês gostem muito, porque eu amo esse jogo. A gente vai começar um jogo do zero, esse jogo aí a gente vai evoluir por algum tempo, alguns anos, não sei, então como ele tem vários, ele é muito longo, então a gente vai começar bem devagarzinho, criando a nossa fazenda, nossos animaizinhos, dando nome pra eles, tá? Então se você gosta, deixa seu like, deixa seu apoio aí, comentando e sugerindo o nome dos animaizinhos aí pra gente colocar no decorrer da série, tá bom? Vamos começar então, o nosso personagem então vai ser o Marcelo, vamos chamar outro nome, vamos chamar o Robertinho, opa, opa, ele é errado, Roberto, Robertinho, acho que é melhor, Robertinho, pronto, Robertinho. O nome da fazenda vai ser a fazenda, fazenda feliz, a fazenda feliz e a coisa favorita vai ser, é, uma coisa, o que pode ser uma coisa favorita pra nós colocar aqui na nossa série? Poderia ser um... Comidas, comidas, comidas de todas as espécies. O animal que a gente vai preferir, vamos aqui, tem um gatinho, um cachorro, um lobo, que é isso, não consigo identificar, mas eu gostei do gatinho cinza, vamos arrumar um gatinho cinza, tá? Depois de dar o nome pra ele, a pele, vai ser esse mesmo, cabelo, quase não aparece muito, vai ser o cabelo 3, camiseta, vou colocar uma camiseta azulzinha, a calça, essas aqui, e o acessório, ah, se vai ter barba ou não, vai ser meio assim. Vamos pular a introdução, porque já conhece bastante do jogo, né, gente, não vou ficar fazendo muito... Pronto, salvou nosso progresso, e agora começa a nossa jogatina, que ele vai explicar um pouco o que é o primeiro dia, papapá, vamos lá. E ganhamos aqui, tem um presentinho. Shift para andar, ah, verificar. Temos xerívias, você recebeu 15 xerívias, e aqui está um presentinho para ajudar você... Vamos ver como é que está a previsão do tempo, aproveitar um pouco até a televisão. Previsão do tempo. Amanhã será um dia lindo e acelerado. Vamos ver como é que é o vídeo que vem nos comentários dele, e vivendo até é uma dica sobre viver bem na terra. Ah, tudo bem. Vamos ver como é que é isso? Vamos aqui, vamos descer na sacadura. Aqui, já temos trabalho, sempre mais um quadro. Tem atabezas. Primeiro espaço, se você quiser trabalhar na fazenda, precisa começar com o básico. Utilize a enxada para arar o solo, então utilize um pacote de cimentos no solo arado para plantar. Regue todos os dias até que sua colheita esteja pronta e a apresentação seria ótima se vocês apresentarem na cidade, algumas pessoas podem estar ansiosos para fazer o novo fazenda. São 28 pessoas que a gente reconheceu, é bastante gente, mas eu quero aproveitar o que, aproveitar já. Vou limpar aqui, não vou filmar, a gente não está plantado, não quero ficar aqui, a planta é uma pequena, muito importante, a gente vai fazer bela ainda, e esse aqui. Deixa eu pegar de volta um pouco a gente, beleza, porque eu não gosto de pegar a tela. Vamos só fazer uma plantação aqui para a gente começar o nosso desafio, enxada, não enxada aqui, beleza, tem que cuidar com a nossa, como é que está a nossa energia, está de boa. A gente vai plantar mais alguma coisa, ótimo. Ok, beleza, beleza, eu gosto de começar a trabalhar aqui na nossa terra, cadê essa enxada, vamos só preparar a terra, que difícil. eu tenho que marcar, mas eu não lembro como é que faz, gente, então vai ser mais ou menos assim hoje, e no próximo episódio eu vou estar buscando mais informações, não vou fazer episódio muito grande, tá, eu vou trazendo assim conforme eu vou evoluindo, eu vou trazer tipo diariamente, tá, mas se você tiver estando de Vale e quiser compartilhar com a gente, o nosso grupo no Face, você pode compartilhar também a tua evolução, vai ser bem legal ter vocês aí com a gente. Tanto aí como é que começa a fazer, a sua evolução, eu tenho aqui, 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 beleza, dá para fazer mais alguns. Oh meu Deus, deixa eu vir para cá, ok, isso, tem mais estrelas, ainda mais eu vou fazer aqui, vou preparar todo lado até aqui. Ah, tem regador, dá para regar. Ainda como a gente está no começo, devemos regar muitas coisas, mas eu sei que está vindo uma nova atualização para ele logo logo, com muitas novidades, coisas que a gente não consegue fazer agora, vai conseguir fazer depois. Essa é uma coisa bem interessante para o historial do Vale. Então eu espero que você esteja assistindo aí, esteja gostando. Beleza, tem essas plantinhas, essas coisas aqui. a gente precisa fazer umas Paranauê, vamos conhecer o pessoal na cidade, aqui, aqui é para vender. Mas como eu estou precisando, eu preciso fazer, acho que é, esqueci, ESC, exatamente, aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui, portão, não precisa fazer, cerca de madeira também não, não. Precisa aprender a fazer um caixote, para fazer o caixote é preciso de 50 madeiras. Não, não, não. Beleza, 50 madeiras. Nós temos só 3. Vamos pegar mais umas madeiras aqui. Talvez, deixa eu ver que horas que são. Não, dá para a gente fazer mais umas madeiras aqui. Vamos ver se vai dar. Ah, minha energia está quase acabando. Espera que dê mais umas madeirinhas aí. Ah, eu ouço. Espera que dê mais uma madeira aqui. Aí. Deixa eu ver o pau. Não, daqui não vai dar. Se eu cortar daqui, já temos 50? Não, temos 33. Aí. Deu quantas? 40, não acredito. Mais uma. Outra. Aí. 49, mais uma madeirinha só, amor. Ok. Vamos fazer o quê? O caixote para a gente... Vamos criar um caixote aqui. Temos um baú de madeira. Vamos ali colocar aqui para guardar essas coisas dentro. Porque agora não está ocupando, mas a gente vai buscar delas. Ah, meu Deus. Estou tentando evitar uma sinergia que entrar na sinergia já está muito mínima. Vamos colocar aqui para guardar a porta. Vamos guardar a porta. Aqui é a semente mista. Acho que deve ser de plantar também. Vamos fazer essa semente mista e plantar também. Vamos lá. Show de bola. Show de bola. Se não me engano, acho que tem uma... Então... Vamos até a me desacupar. E... Vou pegar o observador aqui em um momento. Está aberto aqui. É um caminho. Ele está trancado. Então, a gente tem que fazer um esforço para ele também. Vamos ver se a gente consegue chegar lá de cima. Mas eu pedi todas as ferramentas novas. Sim. Ai, como é que é o nome? Tinha tipo uma ação no momento que eles falam. Mas eu achei a impressão. Ele dá a nos dar energia de novo. Eu tenho que pegar a nossa. Isso. 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 Isso deu ruim, gente. Não. Não é aqui. É que faz tempinho que eu não jogo, tá? Então... Estou meio perdido por isso. Ah, tem um cara que colocou o projeto da minha entrada também. Ah, é onde fica? Deixa eu ver aqui. O mato aqui. Ponte de ônibus. Aqui. Como é que eu vou lá? Eu estou aqui. Eu tenho que subir aqui e ir lá. Tá certo? É aqui. Olha aqui. Passa pelo moço. Mas não sobe. Já voltei demais. Já tinha que estar aqui. É só subir um carreirinho ali. Ah, não acredito. Vamos voltar. Será que não abriu ainda? Se não abriu, vou ter que ir para casa dormindo. Eu acho que não abriu ainda. Deve estar fechando. Tô com�ia. 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 Oi, vizinho. Tudo bem? Hum, estranho. Não se preocupe comigo. Eu moro aqui sozinho. O Levitz Mas o Levitz não nos ajudou em nada Eu acho que lá não está liberado ainda não Que pena A gente libera com os discos Que vão passando aí, né? O senhor pode ter mais um moço Ah, Demetris Saudades, meu nome é Demetris O cientista local E pai Obrigado por se apresentar Ok E depois ele pode pedir serviços para nós No trabalho Vamos estudar aqui mais um pouquinho Olha, uma coisa que eu sei que vai vir na atualização Porque eu também tenho cadernos aqui Bateando você de sentar E aí parece que vai vir uma Vai vir a atualização para você poder sentar agora no banquinho Não, primeiro vou pegar a missão agora Mas também vou pegar água ainda É bom, gente Eu acho que era mais ou menos isso o primeiro episódio Hoje não vou poder fazer muita coisa Porque eu já estou sem medir E nosso tempo já estourou Mas se você gostou do episódio Quer mais? Quer que eu traga mais? Deixe aí o seu comentário Tá? Talvez no próximo episódio Já esteja com um ou dois dias Não sei Talvez vai ser o seu segundo dia Ou a sequência desse Só precisa achar minha comida nem em casa Que eu estou perdido Ai meu Deus Aí está aí Aí tem uma flor Ele será que eu consigo pegar a flor Aí pegamos uma flor Tem um ônibus aqui Outra flor Beleza Já pegamos duas flores Já está ótimo Vamos para cá Tem que acumular todas De cada estação Porque não já viu Já cantei Depois vamos para cá Vamos dormir Poxa, não deu para te fazer muita coisa Gastamos muita energia Bom, e com o termo então desse dia Dormir sim O segundo dia O próximo dia A gente vai continuar Numa próxima episódio Tá bom, gente? Muito obrigado Valeu E nos vemos no próximo episódio E nos vemos no próximo episódio